Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E o Qual é a Jogada de hoje é como jogar Color Addict. Eu sei, gente, que eu já tenho aqui um Color Addict no canal, mas esse Color Addict aqui, gente, ele tem cartas diferentes. E ele é menorzinho, ó, como vocês podem ver. Dá pra você levar pra todo lado. E eu resolvi trazer aqui pra compartilhar com vocês também, tá? Eu até fiz o unboxing dele, gente, vou deixar aqui pra vocês darem uma olhadinha nas cartas, enfim, vou abrir aqui também. Bom, esse joguinho aqui, ele vem 110 cartas e um livrinho de regras, tá, gente? Somente. Esse jogo você joga de 2 a 6 jogadores e a idade pra ele é de 7 anos pra cima, tá? O tempo dele é uns 15 minutos. Qual o objetivo do Color Addict? Se livrar de todas as suas cartas o mais rápido possível. Então, bora pra preparação. Primeiro, vamos embaralhar as nossas cartas. Vamos distribuir todas elas para todos os jogadores. Vamos colocar aqui 4 jogadores. Vocês podem decidir da maneira que quiser, tá, gente? Quem é que vai distribuir as cartas? Pode ser que um jogador fique com mais cartas que o outro, tá? Bom, esse montinho que você recebeu, ele é o seu monte de compra individual. Todos os jogadores vão comprar 3 cartas do seu próprio monte. Vamos lá, pegar aqui 3. O jogador que distribuiu as cartas, ele vai pegar uma carta da sua pilha e colocar no centro da mesa. Ah, uma coisa importante, gente. O jogo não pode iniciar com uma carta especial, tá? Se isso acontecer, você coloca essa carta no fundo do seu baralho e compra uma nova, tá? Compra não, coloca uma carta nova no centro da mesa. Bom, assim nós estamos prontinhos pra começar o nosso jogo, gente. Esse jogo aqui, ele não tem turno. Os jogadores, eles vão ir jogando as suas cartas a partir dessa carta aqui do meio, o mais rápido possível. Os jogadores, gente, devem sobrepor essa carta aqui com cartas que combinem com essa carta do centro. E quais são as cartas que combinam com essa carta aqui, gente? Vou colocando aqui do ladinho as cartas que combinam com ela, ó. A palavra rosa combina com essa carta aqui. A cor marrom combina com essa carta aqui, porque ela é marrom. A cor rosa combina com essa carta aqui. A palavra marrom combina com essa carta aqui. E o joker, tá? Esse aqui também combina, tá? Com essa carta do meio, gente. Então, os jogadores vão jogando. E uma coisa importante, eles devem anunciar a cor ou a escrita da carta. Por exemplo, essa pessoa aqui, ó. Se ela jogar essa carta, ela deve dizer cor rosa. Essa aqui tem que dizer cor marrom. Essa aqui tem que dizer palavra marrom. Essa aqui tem que dizer palavra rosa. Esse aqui, no caso, joker. A qualquer momento, o jogador pode jogar essa carta aqui do joker, tá, gente? E aí, ele anuncia a próxima cor que vai ser. E aí, o próximo jogador, ele vai jogar a cor que ele escolheu, tá? Mas como que funciona mesmo? Ó, eu tava com três cartas aqui na minha mão, né? Então, eu devo ver se alguma dessas cartas aqui combina com a carta que tá ali no meio. Vou tirar o joker daqui. E aí, eu vou jogando, ó. No caso aqui, eu tenho uma cor rosa. Mas tá escrito vermelho. Mas eu coloco aqui. Eu posso colocar ela aqui. Caso eu não tenha a carta na minha mão, gente. Eu tenho que ir comprando aqui da minha pilha individual, tá? Até eu conseguir achar uma carta que combine. Ó, no caso aqui, eu também tenho a palavra vermelho. Então, ele pode ir. Eu tenho a cor verde que combina com essa carta aqui. E no caso, eu já não tenho mais. Então, aí, eu tenho que ir comprando. Até que eu ache uma carta que combine com a carta do centro. Olha só. Tem nenhuma, gente. E aí, você vai enchendo a sua mão. Vai enchendo, vai enchendo. Mas, não tem nenhuma por quê. Porque eu só tô pegando cartas desse jogador aqui, né? No caso, os outros jogadores também vão ir jogando as suas cartas, ó. No caso, esse aqui tem a cor verde. Tem a palavra roxa. Tem a cor roxa. E aí, ele vai comprando, ó. E aí, esse aqui também, ó. Ele tem a cor roxa. Aí, vai comprando as cartas até achar. Tem uma palavra roxa. Esse aqui tem a palavra roxa. E aí, ele joga um joca e ele escolhe o cor cinza. E aí, esse jogador vai indo, ó. Esse aqui tem já palavra cinza. Aí, vai comprando, ó. Cor cinza. Palavra vermelha. Palavra vermelha. Cor preta. Cor preta. Enfim, gente. O primeiro jogador que conseguir se livrar de todas as suas cartas aqui é o vencedor do jogo, tá? Mas, vamos supor que os jogadores, eles já não têm mais carta que combine com as cartas que estão ali, gente. Nenhuma delas. Todos eles. Não tem. O que acontece? Aí, o jogo acaba. E o jogador que tiver com menos carta na sua mão é o vencedor. Mas, existem cartas especiais que podem ajudar ou atrapalhar o seu jogo, gente. Que são elas. O joker, como eu falei pra vocês, que é você colocar a qualquer momento. E aí, você muda a cor do jogo. Quer dizer, a cor da carta. Pra qualquer cor que você queira, tá? Uma coisa importante. Quando um jogador joga um joker, todos os jogadores param. Pra ouvir a cor que o jogador vai escolher, tá? Ah, e aí sim, eles retomam ao jogo. A próxima carta é essa aqui, ó. Mão para trás. Você vai pegar essa carta aqui e colocar do lado de qualquer jogador, né? Da filha dele. Vamos escolher isso daqui. E esse jogador, ele vai ter que colocar uma de suas mãos atrás das suas costas. E aí, ele vai ter que colocar cinco cartas com a mão lá atrás. Gente, acredite. Isso é meio difícil. Isso aconteceu comigo e foi bem difícil, gente. O jogador conseguindo colocar cinco cartas, ele pode voltar a jogar normalmente. E aí, essa carta aqui, você simplesmente descarta ela. A próxima carta é essa daqui, ó. Congelar. Essa carta aqui, você vai colocar do lado da pilha central. E aí, os outros jogadores vão ficar parados, gente. A pessoa que jogou, ela vai poder jogar o máximo possível de cartas que ela conseguir em 10 segundos, tá? E os outros jogadores, eles podem contar em voz alta os 10 segundos. Ou eles podem ficar gritando cores aleatórias para atrapalhar o coleguinha aqui, tá? Próxima carta, trocar, gente. Essa carta aqui, o jogador vai colocar ao lado da carta do monte central. E vai dizer trocar. Todos os jogadores devem trocar os seus montes com o coleguinha da esquerda. Independente de quanto tenha, gente. E as cartas que já estão nas suas mãos, ela permanece na sua mão, tá? Ela não vai junto. Depois que todos os coleguinhas já trocaram os seus montes, essa carta é descartada. E aí, o jogo retoma, tá? E última carta, o alvo. Essa carta aqui, o jogador também vai colocar aqui ao lado do monte central e dizer alvo. Todos os jogadores imediatamente colocam as suas mãos em cima dela. E o jogador que colocar a mão por último, vai comprar as 10 últimas cartas aqui do monte, ó. E aí, o que ele vai fazer? Colocar aqui embaixo do seu próprio monte. E esse foi o Color Addict com regras um pouquinho avançadas, tá, gente? Temos também aqui a regra para iniciante, que eu vou explicar pra vocês agora. Bom, o início do jogo, gente, é o mesmo. Você distribui todas as cartas entre os jogadores. E o jogador que distribuiu coloca uma carta no centro da mesa. E então, o jogador que tá na esquerda de quem distribuiu as cartas é quem vai começar o turno. Todos eles compram três cartas. Aí, na sua vez, o jogador vai olhar e ver se tem uma carta que combina com a carta do centro. E vai colocar a carta dele. Uma coisa importante, os jogadores sempre têm que estar com três cartas na mão, tá? Então, cada vez que ele jogar uma carta, ele compra uma nova. Caso o jogador, por exemplo, esteja com quatro cartas na mão e ele colocar uma carta ali e ficar com três, ele não precisa comprar cartas no final do turno, tá? Assim, nós passamos a vez para o próximo jogador. No caso dessa carta, continua a mesma coisa, tá? Todo mundo tem que bater ali, caso não consiga. Quer dizer, o jogador que bater por último pega as dez primeiras cartas aqui do monte. E aí, depois ela é descartada. No caso, se o jogador não tiver nenhuma carta na sua mão, ele pode comprar uma carta e passar a sua vez. Mesmo que a carta combine, gente, com o centro, ele deve passar a vez para o próximo jogador, porque ele não vai poder jogar ela naquele momento. E aí, assim, você vai jogando. A carta congelar, gente, ela não é útil nessa partida. Então, ela tem que ser retirada do jogo, tá? Já essa carta aqui, que é mão para trás, ela não é muito útil, assim, também. Mas, caso você queira deixar ela, você pode, tá? E o efeito é o mesmo, tá? Você escolhe um jogador, coloca nele, ele vai colocar a mão para trás e vai ter que ir colocando as cartas com uma mão só. Quer dizer, cinco cartas. Depois das cinco cartas, ele descarta ela normalmente e a pessoa volta com as duas mãos. E o jogo acaba com a pessoa que terminar com o seu montinho primeiro, tá? Aqui também vale aquela regra de caso os jogadores não tenham mais cartas para combinar. A pessoa que tiver com menos carta na mão é quem vai ser o vencedor do jogo. Esse jogo aqui, gente, ele é muito legal, apesar de ser um joguinho da discórdia às vezes. Mas você vai se divertir muito com ele. Como eu falei, já tem um Color Addict aqui. Se você não conhece, corre lá, dá uma olhadinha nele também. A diferença entre eles são as cartas mesmo, tá? E você, me diz o que você achou desse Color Addict aqui. Bora bater um papo sobre ele. E caso você queira adquirir o seu, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá, gente? E você já sabe, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se você é novo. E seja bem-vindo à família Qual é a Jogada, porque aqui a gente tem muita alegria para compartilhar com todo mundo. Então vem fazer parte do Qual é a Jogada e ter muitas experiências memoráveis por aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho para vocês, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!